E aí nós estamos mostrando mais um vídeo aqui pra vocês E galera o vídeo de hoje é de Robots Mano, tudo feio? Nossa, tudo foi um alto aqui, pô Tudo, aqui em casa eu tô dormindo Tô solinho aqui no meu quarto, tudo dormindo E eu tô falando aqui, gravando um vídeo no meu canal Por quê? Porque é a vida de youtuber, bicho Então, bora aqui começar Vocês já viram o título, eu vou explicar Só dois, porque assim você sabe o que eu te digo Não entendi o fone Bom, gente, o vídeo de... Nossa Bom, gente, o vídeo de hoje é de Robots É, acho que dá pra ver, está bem nítido o que é o vídeo de hoje de Robots Ó, o mortal, o mortal, o mortal E eu sou um mini, velho O vídeo de hoje eu tenho que virar um espião O Batman tem que virar um espião aqui no jogo, no Robots Simples, não Por quê? Eu vou passando por fases Fases desse jogo, gente, eu nunca vi esse vídeo de real Então, por favor, já deixa o seu like, se inscreve no canal E se você quer parte 2 desse jogo Porque, sincero, descem muitas fases E eu sou o joelho de parte 1 desse vídeo de vocês E se você vier parte 2, é só deixar o like Deixa o like e comunicar se você quer parte 2 E se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações E compartilhar o canal com seus amigos Só isso Se você quiser essas coisas Deixa o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Comentar O que você achou do vídeo Comentar não é obrigada a mente Mas E Compartilhar o canal Essas simples coisas Se você quiser tudo isso E comentar depois No comentário Eu vou falar com você Vou falar com você No próximo vídeo, beleza? Então Vai Vai É um trabalho Quero ver pra vocês Então bora Podemos começar Nossa Minha Pronto Agora eu quero saber Que hora são Peraí Vou pegar aqui meu celular Não, 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 não Não, não Meia-noite E vinte e três Tudo bem? Tá cedo a imprimência Tá cedo mesmo Eu tô acordado O pessoal aqui Caça dormindo Olha que legal Eu acordando o pessoal Bom Bora lá Primeiro Acho que é Primeira missão Checkpoint Ou seja Se eu morrer Eu volto pra cá Bora lá Beleza Meu Deus Eu tô muito Ai Consegui Vai 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 Oh yeah Mas eu tenho que ver Eu sou profissional Ó Tá de boa Pra mim Muito de boa Isso O jogo O jogo Falou que era Mó De Só Humor Tipo Rádico Ó Eu Tive Algo Que Sente A Falar Obrigado Eu Quero Agora Que Ó Não Risco Pera Agora Quase Quero 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 Eu posso Óbvio Que Não Podia E eu Sou O que? Não Não Responda Desce Laser Nossa Pô Não Era Vapu Não Foi Foi Chegou Tá Beleza Agora Agora Lazy Agora Brincar Com Lazy Agora No Caso Jogo Bugou Eu Não Consegui Pular O O Jogo Tá Muito Me A Não Preciso Pular Olha Isso Tá Pra Roubar Ó Ó Tão Só Tão Por baixo Dê-me aí, fica... Eu vou pegar um monte! Por favor! Dê-me aí, fica... A parque passa... checklist... Checkpoints... Checkpoints... Orgão! Fui, não me... Eu vou na dívida de oço, porque a coisa é séria... A coisa deve ser séria... Ai Tô bem Nossa Nossa Eu tô indo até aí Eu tô indo até aí Eu tô indo até aí Vai 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 Passou Passou Beleza 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 O negócio é verdade Chegar no final Olha isso Eu tô indo até aí Tipo Eu deixei que chegar no final Ai ele Bata muito bem É verdade É verdade Tá É verdade Eu acho que tem que ir Sempre A gente quer Lá Eu acho que tem que ir A gente quer Beleza Bó Eu vou gravar Bó 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 Foi! Passei! Se você fala, foi fácil. Nada vai acontecer com você. Não vai dar uma missa. Missa, você não se espere, não vai dar uma missa. Vai dizer que você... Que é um missa na cabeça. Não entendi. Mas não, a gente... A gente é o quê? Trum! Trum, trum, trum! O editor, por favor. Fala que o editor colocou, pelo menos, pelo menos. Uh, a gente é o quê? Trum! Editor, editor! Editor! Editor João do Futuro. Se você não colocar... Vou ficar tão bravo com você. Pode ir trabalhar com o menos. Nossa! Pessoal, atira você que é isso. Pessoal, atira você que é isso. Uh! Uh! Não! Eu subo. Vou até voltar e vou... Vou mexer aqui. Olha isso. Toma! Especial aqui um coisa que vai me atirar, ó. Uh! Uh! Eu subo melhor que ele. Eu fiz isso. O que vocês deixaram fazer isso? O que foi? A coisa que vocês sabiam? Não sei que assistiu esse vídeo. É su. É su sim. Vou colocar para você tanto risco. Outro cuzinho. Eu fui colocar pra você tanto risco. É, porque foi isso que eu fiz aqui uma charla. Para poder, eu fazer isso aqui. Um sério tudo. Um sério tudo. Tá, tudo bem. Um sério. Uh! Uh! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.